Vandinha Adams é uma garota muito inteligente. Ela estudava num colégio com pessoas normais. Até o dia que seu irmão foi trancado no armário. Nessa hora aconteceu um despertar de um poder sobrenatural. Ela poderia ter visões. Para se vingar dos valentões, ela joga piranhas na piscina. E apesar da satisfação estar em sua face, ela foi expulsa da escola. Agora ela vai para onde todos os estudantes possuem uma habilidade. É a mesma escola que seus pais estudaram e se apaixonaram. Um internato nunca mais para excluídos. E a Vandinha só estava indo por ter sido acusada de homicídio. Mesmo tendo sido fracassado. Pois os piranhas só comeram as partes íntimas dos garotos. Mas o que eles não sabiam é que uma onda de assassinatos estava acontecendo ao redor de Nunca Mais. Um monstro estava atacando as pessoas na floresta. Já na escola, Vandinha conhece a diretora de Nunca Mais. Que foi colega de quarto da sua mãe. E ela fica impressionada com a quantidade de vezes que ela foi transferida. Oito escolas em cinco anos. A garota era realmente problemática. Mas para ficarem Nunca Mais, ela teria...